Olá a todos, começando mais um Agora, um boletim diário com informações sobre o mundo em minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. A farmacêutica Pfizer acusou uma ex-funcionária de roubar documentos secretos, inclusive alguns relacionados à vacina contra a Covid-19 dos computadores da empresa. Uma denúncia formal foi apresentada em um tribunal de San Diego, na Califórnia, e afirma que Xun Xiaoli teria salvado mais de 12 mil arquivos da empresa em uma conta pessoal. A farmacêutica alega que ela teria guardado os documentos pouco antes de se demitir, enquanto se preparava para ir trabalhar em uma concorrente. A funcionária teria rompido com o acordo de confidencialidade previsto em contrato, ao subir os arquivos digitais para uma conta pessoal, usando um notebook da própria companhia. Segundo a acusação, Xun teria mentido, entregado um computador que não era o que usava regularmente para equipes de tecnologia da empresa que investigava o vazamento. Um juiz federal concedeu à farmacêutica uma ordem restritiva contra a ex-funcionária e ordenou que Xun não compartilhe nem destrua os arquivos rompidos. Uma pane em um avião fez com que passageiros ficassem feridos na madrugada desta quinta-feira em um voo que partiria de Cuiabá com destino a Guarulhos, em São Paulo. O voo seria da empresa Azul Linhas Aéreas, que confirmou, por meio de nota, que a aeronave teve a sua decolagem abortada após a identificação de uma pane com o comandante do voo realizando o procedimento padrão previsto para este tipo de situação. De acordo com funcionários do aeroporto, alguns passageiros teriam ficado feridos ao descer pelo escorregador inflável do avião. A nota da companhia afirma que a empresa está prestando todo o apoio necessário aos clientes. Lamento o ocorrido e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações. Atenção aos fãs de futebol a comemorar o senhor que não vai mais ter o critério do gol fora de casa, em suas competições. Todos os gols passam a ter o mesmo valor e o gol do time visitante não será considerado como fator de desempate. Com a decisão, segundo a entidade, haverá maior justiça esportiva. A decisão foi anunciada primeiro pelo presidente, Alejandro Domingues, e compartilhada pela confederação em seus canais oficiais. Além disso, a reunião desta quinta tratou dos preparativos para a final da Copa Libertadores masculina, marcada para o próximo sábado, entre Palmeiras e Flamengo, em Montevideo. Representantes dos dois clubes brasileiros estiveram com integrantes da Confederação Sul-Americana e autoridades uruguaias para acertar os últimos detalhes como a operação de segurança. Olha só essa história, gente. Uma nota de R$ 420,00 com desenho do bicho preguiça e da maconha foi apreendida com um adolescente durante uma abordagem da Polícia Militar. O caso aconteceu em Nova Venecia, na região noroeste do Espírito Santo. O delegado William Dobrovski disse que no caso da cédula não há crime. Como a nota não existe, ela não se caracteriza como falsificação. Ele informou que a nota faz referência ao consumo da droga, mas que nenhum entorpecente foi encontrado com o rapaz. O jovem foi liberado e o caso é encaminhado ao Ministério Público Estadual do Espírito Santo. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Em Minas Gerais, um idoso de 75 anos recebeu uma nota falsa de R$ 420,00 como pagamento de um empréstimo. Como a dívida era de R$ 100,00, o homem devolveu R$ 320,00 de troco ao golpista. A cédula usada para enganar a vítima foi lançada por uma empresa de vestuário e era distribuída como brinde para clientes. Ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com mais atualizações. Até mais.